O Nome de Cristo Colossenses 3, versículo 17 diz E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Graças a Deus! No final do momento de suas orações, é sempre bom acrescentar um pedido para o Espírito Santo, que lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. João 14, versículo 26 Ao longo de todo o dia. Assim, as orações da manhã não serão contraditórias em relação ao trabalho do dia. Medite o texto de hoje mais uma vez devotamente. Você já percebeu alguma vez que é um mandamento? É o propósito da sua vida obedecer. Pode ser difícil, mas não é impossível. Ou Deus não teria pedido isso a nós. A palavra de Deus tem o maravilhoso poder de preservar o sentimento de gratidão em nossas vidas. Que ao levantarmos de manhã, possamos agradecer a Deus, em nome do Senhor Jesus, pelo descanso da noite. À noite, agradecemos a Ele em seu nome pelas misericórdias do dia. A vida ordinária do dia a dia, cheia dos deveres mais cotidianos, será iluminada pelo pensamento do que Deus fez por nós, graças a Cristo. Cada tarefa ordinária levará a gratidão por Ele ter nos dado o poder de realizá-la. Num primeiro momento, pode parecer impossível lembrar do Senhor Jesus em tudo. Contudo, o mero esforço já nos fortalecerá. O amor de Cristo permitirá que vivamos todo dia na presença dEle. Ore junto comigo. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, sou grato por Sua graça e misericórdia todos os dias, pela Sua compaixão e pelo Seu amor por mim e por cada um agora que está ouvindo três minutos com Deus. Ao longo de nosso dia, lembra-nos das muitas coisas, grandes e pequenas, que o Senhor fez em nossas vidas. E nós daremos graça por tudo que o Senhor tem feito de forma graciosamente. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. É graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe o nosso trabalho, comente, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, ative as notificações. Que Deus nos abençoe.